Fiz amor e quer me der assim Deve ser você saber de mim Não sabe o quanto te amei No sonho eu fiz a tua cama Mas tem o que fiz a questão É que você tá minha emoção Pra de novo ser feliz, me entregar Como entende o coração Você agora faz, eu te amei Eu te amei, eu te amei Tanto amor, foi muito tempo que eu queria Te dediquei a minha vida Eu busquei, eu busquei A felicidade me levou Mas se contudo, me levou E se lembra dessa aqui, ó É isso, e de palavra na arte chamada Sou tão feliz que a minha volta afilmada E já me vivo agora sim Vem ver o sentimento de mim O sentimento que eu ser vou ter Por isso eu vou sofrer Com o verso que chorei Só encontro de você Pra me abrir o meu coração E me botar de novo a paixão E eu ganhei mesmo que você surgiu As coisas não são as coisas que eu fiz Tudo que eu queria e mais amei Pois encontrei o amor A vida escondou de mim Que a lua Vira, fortalecer ainda mais Que a lua Que a lua Que a lua Vira, fortalecer ainda mais Que a lua Vira, fortalecer ainda mais Que a lua Vira, fortalecer ainda mais Que a lua 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 Uma prova de amor Uma prova de amor Eu vou se você quiser Uma prova de amor Eu vou se preciso Uma prova de amor Eu vou se saber assim Você tem tudo bem Que tem dentro de mim Uma prova de amor Eu vou se abençoar a mal Aprende-se por lá O coração Faço tudo pra Deus Que o pecado Faço tudo pra te merecer Eu vou se saber assim Eu vou se saber assim E tem as mãos de você Eu vou se saber assim Eu vou se saber assim É de ser uma de minha vida É de ser uma tristeza E meu olhar É meu rosto Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo E me alcançar Mas é que eu posso ver É que eu posso parar Mas é que eu posso Me fudo Meu corpo Vai te agradar Mas é que eu posso ver É que eu posso parar Mas é que eu posso Me fudo Só pra não te chorar Mas é que eu posso Com uma prova de amor É que eu consigo Se quiser Com uma prova de amor É que eu posso Te desculpe Com uma prova de amor Eu vou ficar mais ali Você quer todo bem Que tem de mim Com uma prova de amor Eu tenho tudo Vai Aprende-se por lá O coração Faço tudo pra ter você do meu Faço tudo pra ter merecido Ele é corpão, eu sou do meu Seguindo assim com o incendimento Até o meu peito não vou Existe uma fila que agita Existe uma tristeza de memória Ele é corpão, eu sou do meu Seguindo assim com o incendimento Quando é que eu falo chover Pera que eu falo chover Quando é que eu falo chover Pera que eu falo chover Quando é que eu falo chover Só pra não te ver chorar Quando é que eu falo chover Pera que eu falo chover Manda que eu passo de tudo sofrer Seguir chorar